Ô, vai o BN, is the block on the table? Quase, presidente. Is the block on the table? O que quer dizer isso daí? Essa vinte aí, que eu não tô entendendo direito isso daí. É, tem coisa nesse governo, Reinaldo, que é bastante inacreditável. Documentos enviados pelo Ministério da Saúde e a CPI da Covid mostram que um dos fatores que teriam atrasado a adesão do Brasil ao consórcio COVAX Facility foi uma dificuldade de tradução. Cadê o Google Tradutor, né? No dia 24 de setembro de 2020, foi solicitado à consultoria jurídica do Ministério da Saúde que se manifestasse sobre um documento da OMS, Organização Mundial da Saúde. O prazo pra resposta era de um dia, e o consultor da pasta apontou dois probleminhas. Diz que o prazo era pequeno e admitiu que teve dificuldade com a análise, porque os servidores não tinham, nas palavras dele, conhecimento suficiente de tal língua estrangeira a tal ponto de emitir uma manifestação conclusiva. A língua estrangeira a que ele se referiu era o inglês. Esse caso é de setembro de 2020, e o Brasil só aderiu ao consórcio em março de 2021, seis meses depois. É, não que eu não ache prudente que se espere, porque nesse governo eu tenho medo que, por exemplo, agora que vem o problema de energia, o querido Vólio Beni, blackout, seja traduzido por preto não entra. É isso? Quando você acha que já chegou ao fim, ao limite, ao arco da velha, ao fundo do poço, sempre se dá mais um passo. É... e o Bolsonaro se tá... Ai, lá vem o Dominguete, meu Deus do céu. Dá até arrepio. Mensagens trocadas pelo policial militar, o Luiz Paulo Dominguete, indicam que o reverendo Hamilton Gomes de Paula teria se reunido com o presidente Bolsonaro no dia 15 de março, e o assunto teria sido exatamente a compra de vacinas. O religioso enviou uma mensagem a Dominguete no dia 16, e disse que ontem falou com quem manda. Esse encontro teria ocorrido às escondidas num encaixe de agenda. No dia 15, Bolsonaro recebeu vários líderes religiosos no Palácio do Planalto. O nome de Hamilton Gomes de Paula, no entanto, não aparece na agenda oficial. É... vai saber, né, cara? É... A questão é... Tudo ficou possível. Tudo ficou possível. Quando um cara como esse, Dominguete, transita no ministério, oferecendo vacina de uma empresa que não as tem pra vender, naquele volume, tudo é possível. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado.